Oh Glória, céus e terra passarão, mas a palavra de Deus não há de passar, amém? Aquilo que o Senhor Deus falou, o seu coração tem a certeza que vai se cumprir em nome do Senhor Jesus. Quem toma posse, vamos aplaudir mais uma vez o nosso Criador que Ele merece. É cima! Vamos lá! Que o solto é Senhor, o único digno de louvor, o céu, a terra e o mar, e tudo que ele lisa, Te adorarão e confessarão, todo joelho se dobrará, toda língua confessará. Que o solto é Senhor, o único digno de louvor, glória pra sempre ao Cordeiro Santo de Deus, a morte Ele venceu e ao terceiro dia ressuscitou. Ainda que os montes, ainda que os montes desabem sobre mim, Tu és meu Rei, ó Filho de Davi, meus lábios sempre te exaltarão. O meu coração transborda de alegria, Senhor, da Tua graça e do Teu amor, adorar-te é o meu maior prazer, Glorificar em Teu nome enquanto eu viver, o céu, a terra e o mar, e tudo que ele lisa, Te adorarão e confessarão, todos joelhos se dobrará. Toda língua, toda língua confessará. Que o solto é Senhor, o único digno de louvor, só as mãos nós, o amor de fé, Jesus. Quem tá feliz ainda, aquele glória bem forte, chegou a dia da sua resposta, tem nome de Jesus. O meu coração, o meu coração transborda de alegria, Senhor, da Tua graça e do Teu amor, Adora-te é o meu maior prazer, Glorificarei Teu nome enquanto eu viver, o céu, a terra e o mar, e tudo que ele lisa, Te adorarão e confessarão, todos joelhos se dobrará. Toda língua, toda língua confessará. Toda língua confessará. Que o solto é Senhor, o único digno de louvor, prazer, glória bem-estar. O céu, o céu, o céu, a terra e o mar, e tudo que ele lisa, Te adorarão e confessarão. Todos joelhos se dobrará. Quando a língua confessará Que só Tu és Senhor O único digno de louvor A Lua é Deus Vamos aplaudir bem forte ao Senhor Jesus Bem forte